Música Justifica tanta coisa sem sair É a realidade que eu não posso me afastar Música Sua presença E lembrará-me todo dia Seja triste eu não sei o que seria Ouvir o morro sem poder E levantar Música Não Não me deixe Não me deixe Com mim Nem o outro mundo Por favor Não me deixe A minha alma A minha alma chora Grita e glória Não me deixe Senhor Música Só que me peço Apenas o incenso Embora eu sei Que te aborreço Mas eu te peço Por favor Meu Deus Esqueça As muitas falhas Que tomei Que um povo Cade Se eu for preciso Vá dormindo Estou ouvindo Vá dormindo 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 Deixe sozinho, por favor, minuto, por favor. Não me deixe. 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 Eu fico um simbólico. Ficava até com vergonha. Eu falei. meu Deus, você vai fazer ele perder essa timidez que as pessoas ficam falando que é o cara que está aparecendo comigo, minha irmita, mas olha, eu posso até que já está aparecendo com ele, mas todo esse homem aqui vai ficar aparecendo comigo. Mas enquanto ele canta pra ela, eu canto pra ele. É tudo dele, vocês são dele, vocês são dele. Sou aquele cara que se ajoelha e conta pra Deus todos os seus segredos. O cara que ora pela madrugada, às vezes machucado sem palavras só, eu sou esse cara. As vezes sombrio, o meu sorriso é novo. Se tropeço e me criticam, eu não acho justo. Eu tenho certeza que Deus me escolheu, se existe alguém que anda de mãos dadas com Deus. Esse cara sou eu. Eu sou um cara que ama e adora, não lembro de Deus. Sempre reconheço que nada sou eu. Sem a presença dele. O homem de Deus, o guerreiro de luta e batalha. Pra você que não serve, eu sou esse cara. Mas olha. As vezes sombrio, o meu sorriso é novo. Ele chora, eu sou um chorão, alguém chora. Se confesso e me criticam, eu não acho. Quem gosta de ser criticado? Eu não gosto, não gosto. Eu tenho certeza que Deus me escolheu, se existe alguém que anda de mãos dadas com Deus. Esse cara sou eu. Eu sou um cara que ama e adora, não lembro de Deus. Sempre reconheço que nada sou eu. Sem a presença dele. O homem de Deus, o guerreiro de luta e batalha. O homem de Deus, o guerreiro de luta e batalha. Eu sei que não sabe. Eu sei que eu é o cara. Eu sou um cara que ama e adora, não lembro de Deus. Eu sou um cara que ama e adora, não lembro de Deus. Eu sou um cara que ama e adora, não lembro de Deus. Eu sou um cara que ama e adora, não lembro de Deus. Eu sou um cara que ama e adora, não lembro de Deus. Eu sou esse cara. Esse gato, olha aí 58 anos Está bem linchado, né? João, eu não sou o meu Deus Eu não sou o meu Deus Quando eu tinha 21 anos, eu era bem pobre Parecia um rato branco Agora eu sou o rei que brilhante Sou o livro Sabe por que eu sou o livro agora? Porque dentro de mim está o Espírito Santo Com restrição, porém Se o Senhor estivesse no bar Até quem vier aqui hoje vai sair com o Espírito Santo Porque eu não tenho Vai sair Vai sair Vai sair Olha Todos os seus sonhos vão se realizar Glória a Deus Aleluia Eu tenho um grande sonho Pensa um grande sonho Pensa, pessoal Esse foi muito pequeno Pelo que Deus vai realizar para você É seu? Você está brilhando com o Gabriel Que 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 brilhando com o Gabriel Glória 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 Daniel Daniel Vasconcelos Vamos a com a liga Vamos a com a liga Esse povo maravilhoso tem um sonho grande Mas eles não sabem Que o sonho que eles têm É muito pequeno Pelo sonho Pelo sonho que Deus tem para você É muito grande É muito grande Sabe por quê? Porque agora vocês sonham Os sonhos de Deus Sei que tem esse seu ouvinte Da minha adoração Mas não há outro além de ti Ocupando teu lugar No meu coração Fiz aliança contigo Diante do ar Não é igual a aliança dos homens O povo não consome Ninguém pode errar Ocupando teu coração O meu olhar Pode levar A minha fidelidade A minha dignidade É que tudo quer Pra entregar A minha vida Meu maior tesouro Por ti eu carei Abro mão dos meus sonhos Do que a vida me der E você nunca vai Não é igual a aliança dos homens Mais as pessoas vias são um encren humilhante Quem ficou descansando Eu fiquei chegando Aleluia! E aí, que beleza! É isso aí! É isso aí! Aplausos Aleluia! 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 E aí, Deus está na casa. E aí, Deus está na casa. E aí, Deus está na casa. Número 17. O som é maravilhoso, não precisa gritar. Afinal de contas, não se grita com oveira, se grita com bode. Quem é o oveira aqui? Oveira chamou, ela vem. Número 17. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, quem disse, disse alguma coisa. Foi o que ele disse. Fala ao espelho de Israel, e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes. Segundo as casas de seus pais, doze varas. E escreverais o nome de cada uma sobre a sua vara. Porém, o nome de Arão escreverais sobre a vara de Levi. Porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as forais da tenda da congregação verei do testemunho onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu estiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com quem murmuraram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel e todos os seus maiorais. Deram-lhe cada uma uma vara. Para cada maioral uma vara. Segundo as casas de seus pais, doze varas. E a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs estas varas, verei do Senhor, na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho. E eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, milagre. Lores que era milagre. Glorecia, porque produzia três coisas. Brotavam silkos. Produziam roxias e teras amêndoas. Queridos e amados irmãos É expresso A alegria que todos nós Estamos sentindo pelo fato de Servirmos a Deus Concordam? Concordam? Servir a Deus é singularmente falando A coisa mais indescritível Mais real Mais inaltida Mais profunda Afinal de contas nós estamos aqui na terra Para dois propósitos Primeiro, servir a Deus Segundo, esperar do céu o seu filho Jesus Nós não temos mais nada a fazer aqui A não ser servir e esperar Servir e esperar Servir e esperar Servir e esperar Enquanto você não der glória, não vou parar Servir e esperar Servir e esperar Esses são os fundamentos que são os balizares da nossa fé São os balizares da nossa fé Isso é a pedagogia da própria teologia bíblica Que está aí, está somando Nesse capítulo 1, versículo 9 e 10 Servir a Deus e esperar a Jesus Mas nesta madrugada Há mais ou menos 18 dias Deus trouxe à minha mente A fertilidade bendita E inaudita dessa palavra Em forma de revelação Como é que uma vara floresce? Pelo poder de Deus E para florescer Para florescer Tem que haver três coisas na vara Primeiro O aparecimento de um botão Segundo Uma flor Terceiro Os frutos Eu tenho um botão Uma flor E os frutos São três representatividades da divindade O botão representa o pai A origem de todas as coisas O fundamento da nossa existência A glória da nossa redenção A esperança da nossa fé A incandescência Da nossa vida Aleluia Um botão E não aparece uma flor Se primeiro não estendir Um botão Representa Deus O pai Cada uma dessas temáticas Designativas Eu levo duas horas e meia Para predar Então eu vou ficar com vocês hoje Sete horas e meia de hora Mas o mais interessante Nessa Nessa Caminhada nossa É que nós adoramos Um Deus Isso é muito paradoxal Invisível Você não vê esculpida Nas paredes dos templos evangélicos Uma fotografia de Deus Você não consegue tocá-lo com as mãos Você não consegue visualizar-lo com os olhos Mas isso não leva A inclemência da minha fé Porque Nessa temática de valores Eu também nunca vi o vento O vento é incolor O vento não tem clima O vento é universal O vento não tem cheiro Mas o vento leva o cheiro Mesmo que no abstrato Eu não vejo o vento Eu vejo os resultados Que o vento produz Eu não vejo Deus Mas eu sinto Deus Nessa regia Quem sempre deu Nessa regia Tem o pulo Nessa cadeira E deu glória Pra ele Mas que Deus Incógnito é esse Que Deus Misterioso é esse Que não se revela Na sua abrangência total Aos homens O que é isso? Que fenômeno Que mistério Que paradoxo Que incógnita Aí Paulo Na sua abrangência teológica Escreve a Timóteo E diz Deus é um ser Santo E habita na luz Incessível Onde nenhum Dos homens Viu E nem Podem ver É simulado É simulado É simulado É simulado Um Deus que manda Mil e quinhentas Toneladas de alimento Por dia Para o povo No deserto Um Deus que abre Uma rocha E insere nela 41 milhões E 580 mil litros De água Levante a mão De esse Deus No céu Um Deus que estende Um aparelho De ar condicionado Para o povo Não morrer Na missão No deserto Um Deus que liga Uma lâmpada Chamada Nuvem de fogo Para que Israel Não fosse mordido Da serpente Venenosa Um Deus que abre O mar vermelho Em 4 quilômetros E 800 metros De diâmetro Para o povo Atravessar uma noite Esse Deus me serve Esse Deus me serve Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Peptonas Amido Amirazes Vitamina A B, C, B e L Pois a Bíblia diz Que o maná Era tão forte Que só poderia Cuidê um por pessoa E não podia guardar Para o outro dia Porque apodrecia Aliás Que eu quero É melhor Que eu não deixo Em invenciar A oração Do pão nosso De cada dia Levante a mão Que eu tenho Uma palavra profética Na sua casa Na sua dispensa E na sua mesa Nunca voltará Jamais Pão para você Pão para a sua família E pão para quem Bateu a sua porta Se é verdade Dê um pulo Na cadeira E dê um glória a Deus É inimaginável O imaginável De Deus A introspecção Profética Dentro dessa Decidade comportamental De que Deus Regra os seus valores Mas íntimos Que Deus Que Deus é isso Não abaixa O meu som Não abaixa O meu retorno Se você Deixou o meu retorno Como estava Eu dou cinco reais Para ti Em presente Glória a Deus Ótimo Obrigado Jesus Jesus O pregava com o retorno E a lei do ego Batia e voltava Das montanhas Diga a Deus Invisível Maravilhoso Grandioso Por gente Por gente Indescritível Indescritível Magnífico Exuberante Exuberante Santo Inaudito Que mora Em três lugares No céu Na palavra Na palavra E no meu coração A prescrição teológica é Dos fundamentos de Deus Se não vejamos Houve um homem na Bíblia Que todos conhecem Mesmo se for descrente Já ouviram muito falar E reportam sobre seu nome Moisés Seu nome aparece Nas escrituras Oitocentas e quarenta e sete Vezes É inimaginável Quando a Bíblia relata E diz assim Em pormenores Que Moisés Falava com Deus Como um amigo Fala o seu amigo Sem a necessidade Comportamental De sociologia Porque amigos São os que Multiplicam alegrias E que vivem Tristezas Amigos são os que Aparecem Quando o dobro E desaparecem Amigos não nos atiram Flores Amigos ajuda A ter espinhos Se você tem este amigo Segure Porque está A destruição Amigo que você pode Chegar junto Chorar No seu ombro Confide Se há segredos Amigos que ele te aceita Como você é Sanguíneo Pneumático Colérico Ele gosta Ele gosta da sua aula Ele gosta de você Apesar de você Ele te aceita Como tu és Assim é Deus Levante o nome Diga a minha alegria É que o meu Deus Me aceita Como eu sou Diga comigo Quando as pessoas Me olham Elas procuram em mim Algumas virtudes Que as vezes Eu não tenho Diga mas quando Deus Me olha Ele olha Ele olha De cima Da tampa Do próprio Ciatório Entendeu? O que é que eu explico? Olha pra mim Os pastores Vão chegando aí Eles vão chegando Se é que é tango Você olha pra cá Não tem ninguém importante Aqui não E nem tem um grande Pregador aqui não O grande aqui é Deus Vamos acabar Com essa idólatria Que eu estou cheia De idólatria Grande pregador Chegou E é uma contenda Abandonha E é uma pata Do a um e do outro Pra dele brilhar E fala mal daqui O teu espaço Ninguém toma Mas o meu espaço Ninguém toma Glória a Deus Aleluia Por que é que a arca Tinha uma tampa E essa tampa Chamava-se propiciatório Porque propiciar Quer dizer cobrir Eu estou ensinando Se eu não aprendi Bíblia até hoje Eu não aprendo mais nunca Por que é que essa tampa Tinha na arca Moça Para esconder No pecador E ver O que é caldo A lei moral Estava dentro da arca O sancionamento Do juízo divino Dentro da arca Então tem essa tampa Sabe o que é essa tampa Hoje Jesus Cristo Eu sou grande Eu sou grande Na possessão divina Ao embrião de Deus Que está dentro de mim E por esse embrião Dentro da minha alma Eu posso sofrer Pessibilidade Desprezo Desprezo Afronta qualquer coisa Mas eu posso bater no peito E gritar Eu sei o em quem tem E o grito Pessível Pessível Vá para o Facebook Fale mal Diga o que quiser Vá para o Zap Diga que eu estou pregando em São Paulo Para fazer agenda Diga Miséria Miséria Vá para o que quiser Seus falatão Medirosos Mas eu sou salvo Em Jesus Cristo Ele morreu na cruz Não sei se estamos melhor Hoje ou pior Não sei se estamos crescendo Hoje estamos em chá Alguma coisa está acontecendo Não sei se melhoramos Ou pioramos Porque respeito Quase não existe mais Entre os pais Se mesmo se respeitava E se reverenciava A face dos velhos E se baixava a cabeça E curvava Ao homem cujas cães Estavam enriquecidas Hoje fala mal Hoje desdita Hoje fala miséria Não tem temor a Deus Hoje as mensagens são enlatadas Tudo a buscada no cu Que ninguém está orando Ninguém está buscando Não há mais uma relação Eita Deus Parabéns Aleluia A história nasceu Eu pego isso em Campo Nú Um prega e outro fica na torcida Fazendo mão de fita Para Deus não abençoar o colega Para não apagar a luz O homem que teme Isso a feitiçaria e a gospel Deus está frio Com essa miséria Deus está frio Deus está frio Amo exato 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 Na coenania. Essa versatilidade ideológica. Está embrionariamente enfatizada. Naquilo que eu respondia. A ação de Deus a Moisés. E a ação de Moisés a Deus. Isso é a tecnologia da teologia bíblica. A respeito do Senhor e de Moisés. Isso é a improspecção. Isso quer dizer que Deus é um Deus gretário. Deus é gretário. Deus não precisa de você. Mas Ele não vive sem você. E não vive sem Deus. E aí vai e lança uma saudade. No capítulo 2 de Jeremia. E ele diz. Oh Israel. Qual foi o mal que eu te fiz? Tu não te lembra quando eu saciei tua fome. Abri um tanque de água no deserto. Abri um mar vermelho. Fiz chover maná pra você. Mandei corda lheses no mar. E você me aborrece. Volta pra mim. Volta, volta. 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 Volta pra mim. E eu voltarei para agora. Glória a Deus. Porque você está nas rotas que não pode ter água. E desfraza o meu irmão ancião. Você é um Deus sofredor. Meu Deus. Meu Deus. Eu te vou dar glórias. Aí vai dentro do preceito sociológico. Ele se relaciona com Moisés. De tal forma que a Bíblia. Porque vida é digna. Quando ela diz. E falar com o Senhor com Moisés. Face a face. Ou cara a cara. Como um amigo fala com seu amigo. Aí Moisés. Eu estou com tudo contigo Senhor. Eu sou um parceiro legal. Por favor. Quebra esse vínima agora entre eu e você. Quebra esse vínima. O que é que tu queres Moisés? Por favor. Mostra-me o teu rosto. Mostra-me a tua face. Quando você ia louco com o verminho. Você dava glória. Deus. Nessa palavra. Mas agora está inchado. Agora você já sabe muito. Você está maior do que Deus. Quando você era mais simples. Você se alegrava com coisas mínimas. Falava de Jesus. Você me estava dando glória. Agora você é pastor. Não precisa mais agora. Agora você é puxal. A senhora é um vento e bravador. Da confissão. Que tem muito dinheiro. É. Mas o salário do evangelho não muda. O maior é o menor. Quem chora é bem-aventurado. E quem se lembra. É o salário. Mas é a terra do dia. Nossa. Olha. O salário não se faz escada para olhar no bem. O salário é o salário. É nome de boas notícias. Olha Deus. Aí Deus. Pois é. Eu sei que você quer viver. Caraca. Porque eu. Isso é um inimigo. Uma quebra. Isso. Irregar. Não. Calma. Eu estou te empolgando. Tu não sabe o que está se pedindo. Mas eu vou te dar uma colher de chá. Fica naquela rocha. Eu vou passar lá. Quando eu passar. Eu vou te cobrir com a minha estupida bondade. Senhor. Glória a Deus. Eu vou te ver agora. Vale meu Deus. Em parte. Só em parte. Só em parte. Você não vai ver o original. Você vai ver o genérico. Você vai ver minhas costas. Porque a minha face. Eu partei para a minha igreja. Aleluia. Amém. 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 Glória a Deus! Aleluia! Abre a senhora da Virgiga de São Paulo A Virgiga de Homens e Mulheres Que Têm Prepósitos Eu quero agora estudar com vocês Eu quero estudar com vocês a mente de Deus Vamos estudar agora a mente de Deus A mente pensante Eu quero falar para 11 mil mulheres inteligentes que estão aqui hoje Eu não quero apelar só para as suas emoções Suas emoções é consequência e não é prioridade Suas emoções é consequência da razão Porque isso aqui não é espiritismo Isso aqui é cristianismo O espiritismo que absorve a razão No cristianismo não Vocês sabem o que estão fazendo Sabem o que estão dizendo Sabem o que estão profetizando E tem responsabilidade Aí Deus agora Chama um homem Vem cá Aleluia Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Glória Não interessa Vem comigo Sabe no meio de que mundo que você está Esse é o piscar Sabe o que é aquilo ali É Canaã Olha as campinas lindas Para lá você não vai Vou te matar aqui Que eu te mato E no cochilo que os demônios deram Eu te sepulgo E ninguém vai saber E ninguém vai saber onde está o meu corpo Eu tenho Deus E quando ele esconde Ninguém acha Ninguém acha E ninguém vai saber onde está o meu corpo E ninguém vai saber onde está o meu corpo E ninguém vai saber onde está o meu corpo E aí morreu Moisés É Deus o sepultou Com 120 anos Aí Deus vai agora Estudar Uma metodologia eficaz Para se revelar ao homem Sem ele morrer Diga Deus É um Deus pensante Deus é raciocínio Deus não é um ser impessoal Diga Deus É um ser Incriado Imutável Autoexistente Diga Deus Existe Por si mesmo Se você crê Ele é Deus Se não crê Ele é Deus Se não é glória Ele é Deus Se não é glória Aleluia Três coisas tem na história divina Primeira Ele manda E não é mandado Segunda Ele dá ordem Não recebe ordem Terceiro Ele mata Ele mata E não vai preso Se fosse você Eu não moro Aleluia Aleluia Aí Deus agora Entra no seu escritório Aciona a sua licência E prognóstica Uma ação Terminante na teologia E na herniótica Para se revelar ao homem Ele não vai morrer agora Deus cria métodos Mecanismos Não é inteligente Eu vou me revelar ao homem Ele não vai morrer Qual é a fórmula de Deus? Eu vou me revelar uma cristofania Ele não morrer Ele não morre Ele vai viver sem morrer agora Ele vai viver sem morrer agora Ele vai viver sem morrer agora Quem perdeu o levante É muito Deus Ele vai dar quatro frases Dessas em relação aos categóricos Ele tem que estar todo dia E no princípio Terminante Gênesis 18 Ali nos empatiza o texto sacrado Que três anjos apareceram Abraão Mas dois não viram Porque Abraão está oferecendo sacrifício Abraão é o adorador E os dois anjos não podem receber a adoração Porque eles são criaturas Não recebem a adoração nem ninguém Você nunca vai ser o anjo Eles estão todos aqui E tem uma linguagem Que eles não entendem O sangue de Jesus Porque eles não sabem o que é isso Nós somos espíritos Espírito não conhece sangue Mas a noiva foi lavada Os dois correram para Sodoma e Gomorra E Abraão ficou ali Oferecendo sacrifício Aquele que ficou Diga aquele Diga isso É um pronome pessoal Em caso oblico Aquele anjo Recebeu o sacrifício Arâmico O nome de Iavé Estava nele Ele subia E descia Na pumaça Do sacrifício Anjo não come Churrasco Aquele é Antropormovismo Linguagem de aparência Anjo Anjo É incandescente Anjo Anjo Não ocupa Tempo E nem espaço Anjo Não está sujeito Às leis Da física Como eu e você Anjo Desaparece E desaparece A hora que quer Não tem parede Para anjo Assim será o seu corpo Depois do acabamento Amém Aleluia 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 Depois que ele aceita O sacrifício De Abraão Ele parte Para uma evidência Linda De oração Ele encontra No Val Chamado Jabó Que um homem Chamado Jacó E ali celebraram Uma amistosa vigia Como essa Desse naipe aqui Porque vigia boa É essa Fala a verdade Diga Vigia boa É essa chamada A bala soldada Meu anjo agora Amistosamente Faz um culto Com Jacó E diz a Bíblia Que quando a alma Descontava o horizonte Desponta o som Do horizonte A rapariga Atravessa Pelo cantar O da fonte Este homem Sentado Dando oração Ao cavalo Rapariga Em português Legítimo É moça Aleluia O culto foi muito bom Sagratório Divino Altruístico Glorioso Profundo Imanente Digno e santo Foi tão bom Que Jacó Quando o anjo Diz Dê-me no oculto Aí Jacó Diz Não senhor Aqui tem uma Condicionalidade Eu te deixo Sobre os auspícios De condições Qual é a condição Depois Que tu Não entenderam Eu vou repetir Depois que tu Me abençoais O anjo O anjo Diz assim É Essa é a condicionalidade É Peraí Peraí Que eu vou te mostrar Quem sou eu Aí o anjo Vem devagar E dá um Biscão No nervo Da juntura Da coxa Nas imediações Do chamado Tentão de Aquiles Dá um Biscão Aí Jacó Saiu Bandejando Só que não é Mais Jacó É Israel 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 Toca no peito E diga Eu sou o vitaloso Diga comigo Eu sou mais Um manco Cheio do Espírito Santo Do que o homem normal Vazio Os valores Da palavra E do Espírito São antagônicos A racionalidade do homem Essa é a teologia Centrística Quase esquizofrênica Dogmática Imperialista Crucial Mecânica Artificial Sem revelação plástica É É tanto grito Tanto grito Tanto puro Mas sem conteúdo Eu não sou robô Para estar pulando Igreja Não Meu amigo Eu posso até pular Se a unção chegar Eu pulo Se A unção chegar Glória a Deus Aleluia Você se lembra Daquela epidemia Que apareceu no Brasil Chamada Cai Cai Todo mundo Com o caí E tinha E tinha gente que se contundia Ia para o hospital Bateia com a cabeça Lembra da unção A unção do paletó Que jogava E um botão Cegou muita gente Você lembra da unção Do dente de ouro Que também acabou Só fica a palavra Na sua pureza E simplicidade Tudo que é modismo Com o tempo Desaparece Planta que o Pai Celestial Não plantou Não permanece Porque hoje os outros Não estão atentos Ao que está certo Estamos atentos Ao que dá certo E nem tudo que dá certo Quer dizer moralmente Que seja certo Mas está dando certo Mas não está certo Naquele grande dia Ele deixou Jacó Encontrou com Josué Mas que Josué Era da Paraíba Era de Pernambuco Eu nunca vi um Alagoano Nunca vi tão bravo Quando ele viu o anjo Olhou para ele E disse Você é contra nós É por nós O anjo Se eu sou contra Nem a favor Você é então o que? Sou príncipe Ele está desejando Eu sou filho de um rei A ver no olho Essa casa está cheia De príncipe E de versículo Aí ele deixou A temporada Foi muito pouca Com Josué Ele encontra automaticamente Um juiz de Israel Que era pai De Sansão Era Manoá Sansão foi juiz Manoá era o pai De um juiz E quando Manoá Viu ele Ele disse assim Agora sei O homem vê Deus E não morre Olha lá Aí olhou para o anjo E disse What's your name? Como é o teu nome? O anjo disse Que queres tu saber meu nome? O que é essa? Fala bem baixinho Na vigília Fala São Paulo Que o meu nome é Manoá de Deus E vocês aqui no ponto também O que é que vocês não dão glória a Deus Que não foi isso? É 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 isso? Agora escute-me Porque eu estou penalizando Precisamente na hora Que meu colega falou Porque tem mais pregadores Eu tenho que ir para o hotel Tomar um banho E pegar o avião Para Vitória Eu jamais seria crente Para ficar no meio de tanta gente Faz tanta confusão Se o céu fosse uma mitologia Eu não estou aqui equivocado Não Eu não sou produto da mente nervosa De nenhum pregador Eu estou aqui por uma convicção Insofismável Inquestionável Indescritível Deus tem glória Os céus Não é uma utopia O céu do meu Deus Não é uma lenda Não é uma ficção imaginária Transitória Efêmera Aparente Eu creio no céu real Eu creio no céu real Eu creio no céu real Parece que não se quer pregar Mas eu no céu É só só na terra É o que comerei Que testirei É isso que está dando certo Um irmão Seu Um irmão seu E meu Ele chegue lá Primeiro do que eu e você O nome dele é João Depois que ele escreveu as sete cartas Uma porta se abre no céu No capítulo 4 Ele não entra pela janela Ele entra por uma porta Ele entra por uma porta Porque pela janela é ladrão e salteador Ele entra na porta Quando ele entra na porta do céu Ele enfatiza e escreve o que ele viu E eu vou reportar para você Diga comigo O céu Não é uma utopia O céu Não é uma mentira Eu estou aqui Porque eu creio Na evidência E os céus Onde eu vou morar É eternamente Quando ele chega lá Ele situa-se numa praça Diga comigo A cidade celeste Tem praça Diga no centro da praça Ele viu uma árvore Que ele chamou Árvore da vida Eu vou reportar só o que a Bíblia diz Não preciso falar mais nada Fala só o que a Bíblia diz Inventa nada Não precisa inventar nada Nem pregar no curso Fala só o que a Bíblia diz Que o Espírito testifica na palavra Depois ele dá uma olhada na cidade E vê os muros Todo de jaz Que lugar encantador Ele começa a andar na cidade Aí ele vê doze portas de pérolas Ele se impressiona Aí ele adentra no palácio de cristal Chamado Sala do Trono Aí ele escreve Estou vendo um trono ocupado Aí ele escreve E aquele O nome pessoal Em caso eu aplico Que está assentado no trono É semelhante A pedra de jaz Divindade Aí ele diz Eu olho Estou vendo um arco celeste Ao redor do trono Estou ouvindo vozes Vendo trovões E escutando relâmpagos Aí ele dá outra olhada A missionária Ezequiel Aí ele vê Na frente do trono Aqui a essência monumental De quatro tronos Esses quatro tronos Ele vê quatro seres viventes Que a exegécia interpretativa É quatro querulis Eles olham para Deus Sempre tecno E dizem Santo Santo Levanta as tuas tronos Faça esse movimento Até que a essa hora Santo 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 Mais aula Amor Santo 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 Amém. 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 Como São Paulo De tanto vai e vem De tanta correria Ainda tem a gente que tem a saudade do céu Segure na mão de sua irmã Eu quero orar por você Por favor Levante a mão dele com a sua mão Pode fechar os corredores Vamos orar para as faminhas Orar pelos nossos missionários Aqui ao Pires Sua esposa Por essa vigília que está votando Com toda a força E a nunca mais parada Uma vigília séria Onde os dons espirituais Se revelam Diga comigo Existe uma lei na física Só pode haver energia Quando dois pontos São encontrados O negativo E o positivo Se tiver um creme frio Segurando na mão do outro frio Trata de lugar E um creme segura na mão do frio E tem dois frios E um arco Levante a mão dele com a sua mão do céu É tempo de avivamento na terra É tempo de pentecoste na terra É tempo de mãos espirituais na terra É tempo de matismo com o Espírito Santo Cura divina Milagres Milagres Inovação Glória 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 A Deus Em línguas Estranhas A Deus É esse idioma Do céu Do espírito Que os demônios Não conhecem Receba esse renovo Nesta matrimonada Para enfrentar os Partidos da vida O empate da vida A luta da vida A batalha da vida A planta da vida Desceba esse Primeiro Que o Senhor É atrizado Com o Espírito Santo Que fala em línguas Estranhas Que fica com a linha Espiritual Que senti A veracidade Da presença Do Senhor Oh 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 Deus Batiza teu povo Renova teu povo Renova fé A saúde O estímulo A alegria Solte a mão do seu irmão Levante as duas mãos para o céu Diga Amado Deus Amado Deus Eu sou pentecostal E não abro a mão disso Então Me deixa O seu Espírito Hoje Aqui E agora Você não Tire minha vida Viver vazio Eu não quero Receba 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 Renova do meu Receba Dois Espíritos Receba A alegria Salva do céu Receba 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 A presença Gloriosa Do Senhor Jesus Seja batizado Seja Renovado Seja curado Seja Inerto Em nome De Jesus Levante as mãos Para encerrar Diga Deus Pai Tu és O mutão Desta flor Tu és A origem De tudo Tu és O merechito Pará Tu és O merechito Pará Tu és O Deus Dos começos Diga Eu te amo Eu te amo Mesmo sendo Fraco Quedante Vacilante Mas eu te amo Diga Nós também Eu amo Você Irmão querido Abrace ele Por três minutos Todo mundo Se abraçando Preternamente Mesmo sem querer Abraçar Abraça-se mesmo Mesmo sem querer Mesmo sem querer Abraça teu irmão Dá a mesma palavra De fé Para ele Uma palavra De goceiro Uma palavra De estímulo Uma palavra De Deus Para o seu coração Receba A presença Do Espírito Santo Da promessa Para o seu coração De said De sed A presença em Deus, minha irmã, eu sou, a presença em Deus, minha irmã, eu sou, a presença em Deus, minha irmã, eu sou. Vale, 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 vale Ele vai te pegar, vai, vai Ele vai te pegar, ele vai te pegar Ele vai te pegar, olha a entrada Duas coisas aqui, olha a entrada Essa aqui, olha a espada Não vai apertar, pisar na cabeça dele Com o sangue do gel, vem matar nossa derrotada Com o sangue de Jesus, a cara está derrotado Quem da vitória hoje vai descer Quem da vitória hoje vai descer Desce do seu lado bem, sobe do seu lado louco Desce do seu lado bem e rasar Sobe do seu lado louco e o azeite desce E só não enche o vaso, deixa de qualquer maneira Aonde Jesus está, alguma coisa Aonde Jesus está, alguma coisa O azeite desce, nossa oliveira Só não enche o vaso, deixa de qualquer maneira Não tem a gente bem, não tem a gente bem Tem a gente bem, 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 bem Cadê, cadê, cadê? Meu Deus! A pessoa tem a se dar a vista agora A boca, a boca Já foi, já foi, já foi Vão lá, vão lá, vão lá, vão lá, vão lá, vão lá A gente vai lá, desceu, desceu Onde lá, onde lá? Meu Deus! Isso agora é Jequiel Jequiel Onde é que é isso? A boca desse varão A boca da glória A boca desse varão, meu Deus Aí eu venho, venho, glória e varão Tá sendo a resposta do poder de Deus Eu venho, glória e varão, desceu Tá sendo a resposta do poder de Deus Mas assim pra ele, ó Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Meu Deus! Tá sendo a força do poder de Deus Vem cá Vem cá Vem cá Fala para São Paulo, quem quiser vai receber Receba! 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 Vai levar para lá! Chegou! 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 Aluga! Vai que eu tenho medo! Vai aí o marão Fazendo uma resposta do poder Mas eu tenho glória de um farol nasceu Oh glória! Anda! Caminhando! Caminhando eu vou Se vai pra lá! Caminhando eu vou Se vai pra lá! Ei! Caminhando eu vou Para lá! Diga glória! Oh glória! Caminhando eu vou Para lá! Se meu pai não vai Não me descer Se minha mãe não vai Não me descer Se você não vai Não me descer Se minha mãe não vai Não me descer O que é isso? Você não veio aqui pra passear Você não veio aqui pra namorar Você não veio aqui pra adorar, levanta a mão Começa a adorar a ele Eu tenho uma notícia pra você que é da nossa Quando Deus revelou essa vigília No coração do missionário Ezequiel Pires Essa vigília é marcada pelo esvazo que dá lugar Pelo esvazo que gosta de machar Glória a Deus, aleluia Vigília para São Paulo é isso Até porque missionário Missionário Adar e missionário Ezequiel Até porque o povo sabe Tem gente que tá aqui que sabe Que enquanto tá machando aqui Enquanto tá machando aqui Quem ser a cultura sendo o seu